Então as pessoas que é uma puta, uma perna, um braço por causa da diabetes não vão precisar mais porque a Biom vai estar no mercado oferecendo ao nosso SUS a um preço acessível para que a gente possa distribuir de graça aos brasileiros que sofrem de diabetes. Esse é um fato extraordinário. Então, vou fazer aqui. Eu quero que vocês saibam o seguinte. Mãe, a gente não escolhe porque a mãe cuida da gente e a gente nasce. Pai, a gente também não escolhe. Irmão, também a gente não escolhe. Irmão, a gente tem o que a mãe da gente pôs no mundo. Agora, companheiro, a gente escolhe. Essa é uma coisa. Os amigos, a gente escolhe. E eu quero que vocês saibam que você é o pai. Eu quero. Eu quero que vocês saibam que você é, para mim, mais do que um irmão. Você é um companheiro daquele que eu me arrependo de só ter conhecido você depois de 50 anos de idade. Se eu tivesse conhecido um pouquinho mais cedo, quem sabe eu aprendesse um pouquinho com a sua inteligência e pudesse ajudar a criar uma outra bioma. Gente, do fundo do coração, parabéns. Parabéns, Vão Frido. Parabéns aos teus acionistas. Parabéns aos teus diretores. E parabéns à Nova Lima, que não é mais uma empresa vista agora só pela retirada de minério. Ela agora é pela produção de vida do povo brasileiro. Um beijo no coração. Obrigada. Obrigada. Obrigado.